Tu chamou de amor, quem era esquema? Tu se apaixonou, naquele problema Todo mundo te avisou, e tu se fez de surdo Segura a tesneal, engorda o choro vagabundo Só você não viu, não viu, não viu Aquela boca delicinha, era copo e tu caiu Só tu não viu Então para de chorar e bebe, carai Oh, para de chorar e bebe, carai Ela tá chegando em outra e tu aí correndo atrás Tá chegando em outra e tu aí correndo atrás Oh, para de chorar e bebe, carai Não para de chorar Ela tá sentando em outro e tu aí correndo atrás Ela sentando em outro e você correndo atrás Chora não, Fredinho Só você não viu, não viu, não viu Aquela boca delicinha, era copo e tu caiu Só tu não viu, não viu, não viu, não viu Então para de chorar e bebe, carai Oh, para de chorar e bebe, carai Ela tá chegando em outro e tu aí correndo atrás Tá chegando em outro e tu aí correndo atrás Oh, para de chorar e bebe, carai Oh, para de chorar e bebe, carai Ela tá chegando em outro e tu aí correndo atrás E tu aí correndo atrás É o conselho que eu te dou Chora não, vai Oh, me diga, bebe Atenção, atenção O hit Passando na sua mão Oh, me diga, bebe 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 A CIDADE NO BRASIL